Olá Pedro, vou fazer um teste aqui de embalagem, teste em embalagem, esse é o DVD Philips, muito bacana, aparelho robusto, tá aqui o número de série dele, onde é que tá, aí ó, 681 final, tá aqui o meu lacre, de uns tempos para cá eu tenho adotado o lacre para evitar dor de cabeça, com alguns clientes do Mercado Livre que são um pouco desonestos, então para isso eu tenho que pôr para todos, né, aqui eu tô usando aqui o vídeo componente, só que esse cabinho verde meu tá com problema, então eu coloquei um quebra galho amarelinho, esse é o vídeo de composto e o áudio do vídeo composto, eu não sei que parte desse que tá na TV, está no áudio e vídeo, então vamos abrir aqui, fazer um teste aqui usando mídia de CD alternativo, CD original e DVD alternativo, então colocar um CD original, tá aqui, já acendeu lisinha, já iniciou ali, ah, enquanto ele vai iniciando ali, esse era o controle que estava no anúncio, tá, mas se você observar ele tá bem desgastado, bem judiadinho, falta a tampa dele, ó, tá meio feinho aqui, ele já tá tocando lá, dá um pause aqui, então como ele tá muito assim, é original, mas tá muito judiado, chegaram, eu encomendei vários controles, várias reposições para os meus equipamentos, eu tenho aqui o alternativo novo, lacrado, que é original, que é para esse equipamento da Philips, se você não se importar, eu vou mandar um controle desse original, é original não, alternativo novo, tá, é novo, eu vou testar ele agora aqui, nem testei ainda, em vez de mandar esse que tá muito judiado, ó, muito desgastado, talvez na câmera não se percebe, mas tá muito manchadinho, né, e não é exatamente desse aparelho, porque se você observar, ele funciona, de boa, mas ele tem algumas funções a mais aqui, ó, que não é útil nesse aparelho, esse aqui, ele é mais compacto, vai ter todas as funções e é novo, tá, com a tampinha e tudo, então, esse aqui eu vou deixar de lado, eu vou mandar esse alternativo novo, então vamos lá, deixa eu tirar ele, vamos lá fazer o teste aqui na hora, é muito raro, porque esse fornecedor sempre me manda controle de boa qualidade, né, e deixar a tampinha aqui de lado por enquanto, então, deixamos o pause ali, vamos liberar o pause através do play aqui, câmera liberar, já liberou, vamos dar o pause de novo aqui, ó, pause, play, avançar aqui, ó, já avançou, trilha 2, trilha 3, se é que ele pegar ali, né, aqui, ó, então, power, desliguei, já entrou no vermelhinho aqui, vamos ligar de novo, ele tem a chave geral, tá, e o power de standby, tá ali, já tá lendo de novo, mas vamos dar um stop aqui, retirar aqui essa mídia, então, mídia original, mídia alternativa de áudio também, deixa ele agora fazer leitura, eu sempre faço o teste com várias mídias, CD de original, se rodar as alternativas, ele já roda, com certeza, se rodar as piratinhas, ele já roda a original, então, tá ali tocando, tá aqui o controle, mais uma vez, avançar aqui, deixa eu ver aqui, tá na trilha 1, trilha 2, 3, 6, super rapidinho, vamos dar um pause aqui, maravilha, play, e é isso aí, então, não stop, retirar essa mídia, vou colocar agora um DVD, tá, sujou de novo, eu deixo essas mídias assim, de qualquer jeito, que é justamente, é um teste prático, né, porque a mídia, que as pessoas têm, geralmente tá tudo riscadinha, então eu deixo elas riscarem mesmo, até outro dia o rapaz falou, ah, você não toma cuidado com as mídias, é, essa aqui até toma um pouco de cuidado, tanto que aqui tem um feltro e tudo mais, tem um TNT e tudo, essas outras eu não ligo que elas vão riscando, se um dia ela parar de funcionar, eu copio o outro e pronto, porque elas já são pra isso, pra ser, pra testar aparelhos mesmo, então, se o aparelho tá rodando com mídia judiada, isso é bom sinal, tá ali, ó, já tá rodando, é, aqui no navegação, então, vamos usar aqui a navegação pra setinhas, ele tá aqui, tocar todas, vamos baixar aqui, ó, ó lá, pra baixo, pra baixo, pra direita, direita, esquerda, pra cima, pra cima, apertar agora o OK, e tocar todas, maravilha, funcionando, maravilha o controle, o controle é um novo, tá, então, acho que você vai ficar mais contente com ele, que tem a tampinha, tudo, essa tampinha não serve ali, ela é diferente, ela é bem grandona essa, até meio feio esse controle, tá ali rodando, vamos adiantar o capítulo, aí, ó, adiantando, adiantando, tranquilo, agora fazer um teste, o que? Da vídeo componente aqui, então, nós temos o nó de vídeo, vídeo componente, vai ficar sem áudio, eu vou trocar o áudio já, maravilha, tá no vídeo componente, porque o áudio, aqui, olha, a TV usa, a entrada separada de áudio, pra cada, tá aqui, ó, ah, importante, então, tá aqui, ó, canal direito, branquinho, aliás, canal esquerdo, que é o L, canal R, duas saídas funcionando, olha, opa, tocando, tocando, tá bom? As duas, tá aí, vídeo componente, ok, com áudio, vídeo composto, ok, com áudio, mídia, CD original, CD alternativa, DVD piratinha, é, alternativa, ó, chamado alternativa, controlezinha, tudo funcionando, tá com o lá, ah, faltou tirar a fotinho do lá, deixa eu dar o stop, retirar a mídia, eu não tirei fotinho aqui, ah, desligando a chave geral, daqui, ó, tranquilo, bom, eu já deixei uma caixinha mais ou menos preparada, é uma caixa compacta, mas vai com, com uma espuma, não sei o nome daquilo, que ela é bem protetora, tirar as pilhas do teste, vou mandar ele na própria embalagem, nova, tá? a a Vamos lá. 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 Vamos lá.